Este é um vídeo do sexto ano do Ensino Fundamental, do volume 2 do Conteúdo de Arte. Respeitável público, hoje vocês serão apresentados às mais diversas artes dos quatro cantos do mundo. Diretamente da China, o nosso querido Shao Sheng, o grande acrobata que se apresentou para o imperador chinês em pessoa. Do leste da Europa, a mulher que é capaz de ler o futuro, somente olhando uma porra de chá. E ainda, aquele que pode levantar mais de três toneladas com sua força, Zulu, diretamente da África. E por último, o mais esbelto, o mais engraçado, o melhor apresentador de toda a face da Terra. Este que vos fala, Heitor Bonifácio. Será que você reconheceu essa atuação de algum lugar? Você já foi no circo? O circo é muito mais antigo do que você pensa. Ele vem desde lá de Roma, misturando vários tipos de elementos. Desde as artes circenses tradicionais até hoje em dia, no espetáculo temático, cheio de dança, coreografias, música e atuação. O circo é uma arte performática em si. Vamos para o nosso livro ver como ele surgiu? O circo, como conhecemos hoje, é diferente do que era no passado. Há registros de que, na China antiga, surgiram os primeiros equilibristas, acrobatas, contorcionistas e engolidores de fogo, que realizavam suas apresentações para a nobreza. Mas é em Roma que a história começa a se desenhar mais claramente. Construído antes do século VI a.C., o Circus Maximus, ou Circo Máximo, foi o maior palco de entretenimento por um longo tempo. Nele eram apresentados ao público jogos, corridas de biga e festivais. Bigas eram como se fossem carroças, bem pequenas e rápidas. Com o passar do tempo, vários incêndios acabaram por comprometer o local. E com a construção de novos espaços, como o Coliseu, o Circus Maximus acabou sendo abandonado. Hoje, é um grande parque público, no centro de Roma. Já na Europa da Idade Média, artistas populares surgiram, apresentando suas habilidades em praças e feiras. Esses artistas populares, denominados saltimbancos, realizavam seus espetáculos gratuitamente e de forma improvisada. A integração de saltimbancos em forma de grupos de artistas é chamada de trupe. As trupe passavam de cidade em cidade, montando um palco improvisado, rodeado pelo público, que assistia às apresentações de dança, acrobacias e pequenas peças teatrais cômicas. No Brasil, o universo dos saltimbancos também foi explorado por diferentes artistas. O cantor e compositor, Chico Buarque, criou um musical voltado para o público infantil. A inspiração do artista veio da necessidade de criar músicas voltadas para crianças, pelo fato dele próprio ter se tornado pai. O artista inspirou-se em canções italianas, compostas a partir do conto, Os Músicos de Bremen, dos irmãos Green. O conto narra a história de quatro animais, cansados, que são maltratados por seus donos e partem em busca de sonhos e liberdade. A versão de Chico ganhou ainda uma adaptação para o cinema. O filme O Salte em Bancos Trapalhões Conta a história de quatro empregados, que são explorados pelo dono de um circo. O quarteto faz muito sucesso com o público, e com isso acaba ganhando a inimizade de um poderoso mágico e do próprio dono do circo. A partir daí, os quatro amigos se unem e decidem se rebelar contra eles. Que tal fazer uma sessão desse filme com a sua família? No circo tradicional, existem as coisas mais comuns que nós relacionamos a circos, como o mágico, o palhaço, aqui no Brasil o globo da morte, mas também a utilização de animais. Esse é um ponto muito sensível, porque muitas vezes os animais eram maltratados pelos tratadores durante os espetáculos. Por isso que no circo contemporâneo não existem animais. Quando eles existem, são por meio de efeitos visuais, ou interpretações dos artistas. O circo hoje em dia mistura vários tipos de arte, dança, música, efeitos visuais, teatro, e várias coisas, para trazer espetáculo às pessoas. E normalmente tem algum tema. Eu recomendo vocês assistirem o espetáculo Alegria, do Circo de Suley, ou procurar no YouTube. É bem diferente do que a gente normalmente associa a circo. Mas as artes acrobáticas estão lá. É uma evolução. Há vários estilos de arte circense, assim como as demais artes. O circo atende as necessidades sociais de cada época. Desse modo, destacamos dois grandes momentos do circo, o tradicional e o contemporâneo. As companhias de circo tradicional, geralmente são formadas por uma organização familiar, na qual os membros assumem papéis, tanto no dia a dia, para a manutenção do circo, como durante os espetáculos. Os conhecimentos sobre a arte circense são passados de geração para geração. No circo tradicional, as famílias vivem no próprio espaço, onde a lona é montada, e viajam para diversos lugares. Já o circo contemporâneo, não é mais feito apenas por famílias, mas sim por artistas, com diferentes habilidades. Seus espetáculos costumam ter um apelo temático, além de explorarem o hibridismo, entre diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, música e efeitos visuais diversos. Uma das características do circo contemporâneo, é a de que os artistas não corram mais riscos, como acontecia antigamente, com trapezistas, que não usavam redes de proteção. Agora o público pode desfrutar dos espetáculos, sem que para isso, os artistas se arrisquem, sem a devida proteção. Qual será a relação do circo com o teatro? Os dois são representações, destinadas ao público, Mas no circo, normalmente, existe uma salada de frutas de expressões artísticas. E como a gente viu, no circo tradicional, os espetáculos não eram temáticos, como normalmente são os teatros. Mas o circo e o teatro, estão sempre um influenciando o outro. Os circos, caracterizam-se pela maneira, como organizam seus espetáculos, pois podem apresentar, números diversificados, que variam entre artes circenses tradicionais, teatro e shows, com artistas consagrados. No Brasil, o espetáculo circense é classificado em circo de atrações. São as grandes companhias especializadas em atrações, que são próprias da arte circense tradicional. Circo teatro e circo de variedades. São aqueles de menor porte. No circo teatro, a ênfase está nas apresentações de melodramas. É um gênero dramático, surgido no século XVIII, que privilegia primeiramente a emoção e a sensação, utilizando para isso, tanto a fala como a música. E comédias, em que a figura do palhaço transita pelas cenas. No circo de variedades, existe a presença de diferentes tipos de shows, Sua tarefa não poderia ser outra, meu jovem mancebo. Você deve usar um dos seus muitos talentos para criar um número circense. Pode ser qualquer coisa que você ache que seja bom, e que vai entreter a sua família. Quem sabe criar um vídeo no TikTok? Quem sabe fazer uma performance de dança? Não sei. Fica a seu critério. Qualquer expressão artística pode ser encaixada no circo. Ainda mais se nós levarmos em conta o circo contemporâneo. Sem salabim, traga uma banana para mim. Eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.